Olá alunos, aqui é o professor Alan Ribeiro de Administração Geral e Pública e eu estou aqui para lhe dar a quinta razão para você fazer o simulado do BRB conosco, da equipe Estúdio Aulas, nós da equipe Estúdio Aulas, no dia 13 de julho. Então, se liga só, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que envolveu algumas universidades. Ela foi liderada por John Dunlosky, o nome desse cara é meio estranho de falar, mas ele é um pesquisador dos Estados Unidos e ele pesquisou para saber o que era mais eficaz em termos de estudo. E aí ele elencou uma série de práticas que os estudantes têm na hora de trabalhar, como, por exemplo, fazer esquema, marcar com marca-texto as palavras do estudo, enfim, uma série de outras técnicas de estudo. E aí o que aconteceu? Ele descobriu que a técnica mais eficaz não é marcar texto, não é fazer esquema, não é fazer nada do que você normalmente está acostumado a fazer, a não ser fazer testes. Exatamente. Ele descobriu, ele, mas esses outros pesquisadores dessas quatro universidades dos Estados Unidos descobriram que os testes práticos, exercícios, simulado, são as ferramentas mais importantes. Segundo essa pesquisa, para você reter conhecimento, esses testes práticos, simulados, eles ajudam também a aumentar os conhecimentos. Então, o simulado, segundo eles, não é apenas uma maneira de você saber quanto você sabe sobre um determinado assunto, mas também uma maneira de você estudar enquanto faz o simulado. Simulado, ou seja, você testa seus conhecimentos e aumenta os conhecimentos ao mesmo tempo. Por isso, essa é a quinta razão para você fazer esse simulado. Você vai aumentar seus conhecimentos e não apenas testá-lo, você vai estar se preparando ainda mais para a prova do BRB. Ok? Eu espero que você tenha entendido e se você quiser participar desse simulado, basta você ir ali no link abaixo do vídeo e clicar para se inscrever. É isso aí, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho